E manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Ouvi meu pai assobiar, ouvi meu pai assobiar Ele mandou chamar, é Naruanda e, é Naruanda Todo caboclo de Umbanda é Naruanda, é Naruanda É Naruanda, todo caboclo de Umbanda é Naruanda Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Ouvi meu pai assobiar, ouvi meu pai assobiar Ele mandou chamar, é Naruanda e, é Naruanda Todo caboclo de Umbanda é Naruanda e, é Naruanda e É Naruanda, todo caboclo de Umbanda é Naruanda e Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Ouvi meu pai assobiar, ouvi meu pai assobiar Ele mandou chamar, é Naruanda e, é Naruanda e, é Naruanda e É Naruanda, todo caboclo de Umbanda é Naruanda e Amém 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 Amém